e fala galera beleza aí galera acabei de montar um fogão de quatro boca e esse é quatro boca e vem uma chapa do lado a chapa fica do lado aqui ele tem forno acabei de testar o forno também que eu acabei de instalar ele para ver se não tava com vazamento eu verifico aqui ó onde sempre a gente verifica está com vazamento que aqui que a gente conecta o cano aqui é que traz aqui eu já verifiquei não deu vazamento nenhum e aí galera esse é fogão quatro boca com chapa o queimador da chapa aqui embaixo esse aqui é um perfil perfil 5 onde as boca dele é um pouco menor aí o queimador da chapa fogão de quatro boca perfil 5 com chapa da cristal aço aí galera um ótimo fogão para quem gosta que esteja uma chapa do lado esse aí tem quatro boca normal também esse que já tá montadinho com forno também testadinho já e esse é o perfil 7 que elas boca um pouquinho maior a diferença o perfil 7 onde as boca maior o perfil 5 tamanho que é um pouco menor beleza galera até o próximo vídeo aí o próximo vídeo o próximo vídeo e aí o próximo vídeo